E aí caras, aqui o Iraque novamente com o Skyrim, dessa vez pra gente falar sobre a Mãe da Noite e o Ritual Negro. Afinal, pra que serve o ritual? Como é que ele funciona? Como um corpo morto pode ser considerado algo meio que divino pra Dark Brotherhood? Como é que os dois aí se ligam pra funcionar em conjunto? Então bora lá conferir o que a gente sabe sobre o ser mais bizarro da guilda dos assassinos mais perigosa de tão real. Então vamos começar com a Mãe da Noite. Segundo as lendas, de alguma forma a mulher que viria a se tornar a Mãe depois, chamou a atenção de Sifis, o Deus do Vazio. Eles tiveram, e não me pergunta como, afinal ele é um Deus que fica no plano dele e ela era um ser humanoide comum. Tudo aponta pra que ela fosse uma elfa, inclusive. Mas eles conseguiram de alguma forma ter cinco filhos, e Sifis pediu pra que ela os matasse em nome dele, pra que eles fossem pro seu lado no pós-vida. Depois de um crime hediondo desses, ela foi morta pelos cidadãos, mas como recompensa, ela se tornou a noiva de Sifis. E de certa forma uma entidade da Dark Brotherhood. Como ela chegou aí é um mistério. Alguns dizem que ela era uma espécie de encarnação de Mephala, a príncipe daédrico do desconhecido. Outros dizem que ela era um membro da guilda dos ladrões e que fazia isso daí pra subir no patamar da Dark Brotherhood. Vale lembrar que as duas guildas eram muito próximas desde sempre, se ajudando em alguns trabalhos específicos. Mas a versão mais interessante pra mim é uma outra aí que faz mais sentido. Não existia Dark Brotherhood e ela era só um membro comum da guilda dos ladrões. Porém, ela acreditava que o método dos ladrões não era lá muito eficiente, que faria mais sentido você estrangular o dono da casa em vez de ficar se esgueirando por aí e correndo risco de ser pego. Então ela sugeriu que a guilda tivesse uma unidade mais especializada nesse aspecto, em assassinatos. Obviamente os líderes não concordaram, eles disseram que isso daí ia ser uma parada muito ruim pros negócios e isso faz sentido pra caramba se você parar pra pensar. Como ladrões eles querem que as pessoas continuem ganhando mais e mais dinheiro pra eles roubarem novamente. E pra piorar, se eles começassem a matar ia aumentar muito a notoriedade dos seus crimes, a população ia começar a caçá-los. Percebendo que tinha uma demanda pra esse tipo de serviço, ela decidiu começar a oferecê-lo e foi aí que surgiu a Dark Brotherhood. Deixando de lado a origem, vamos falar um pouco agora sobre a função dela na guilda. A Mãe da Noite não é exatamente a líder, por mais que ela seja a peça mais importante. Pelos próprios diários do Cícero, dá pra ver que mesmo em uns tempos mais gloriosos do passado, no santuário que ela ficava, tinha um líder. Mas Herak, então pra que serve a Mãe da Noite? Simples, ela é a responsável em garantir que o ritual negro funcione. Pra realizar o ritual, a pessoa tem que profanar os corpos dos mortos, é uma parada mágica e por isso que a mãe percebe imediatamente quando uma nova pessoa quer se contactar com a Dark Brotherhood. Daí então ela avisa o ouvinte, a única pessoa que consegue se comunicar com ela, que repassa a informação pro líder e algum dos membros é enviado. Quando chega lá, a pessoa que fez o ritual informa sobre quem o assassino deve matar e eles negociam um valor que vai ser pago pra guilda. Algum assassino é enviado e depois que cumpre esse acordo, a guilda recebe a recompensa. É basicamente assim que funciona. O que aconteceu é que ficou um bom tempo sem ouvinte, e por isso a irmandade da Astrid, por exemplo, a de Skyrim, acabou assumindo um outro método. Como elas não tinham um ouvinte pra escutar a Mãe da Noite, talvez nem soubessem onde tava a Mãe da Noite exatamente, eles começaram a se espalhar pelas ruas, eles ouviam rumores sobre quem tava mexendo com coisas mais de magia negra, né? Não é uma parada tão difícil de se escutar por aí. Ainda mais numa parada mais medieval, que negro não tinha o que fazer e ficava fofocando o dia inteiro. Quando você tá de fora da casa do orientino lá, você já escuta uma mulher falando lá que ele tá fazendo umas coisas meio perigosas. Então ela se baseava nesses rumores. Qual é o problema disso? Ela ia manter um assassino em cada cidade só pra ouvir os rumores? Não é uma parada muito eficiente. Fazendo um pequeno adendo aqui, eu tinha dito no vídeo do Cícero que o ritual é indiscriminado, ou seja, os assassinos matam seja uma pessoa má ou boa. E algumas pessoas comentaram que não é bem assim, que os contratos passam pela Mãe da Noite primeiro. Acontece que tem duas coisas. Primeiro que ela não sabe sobre o contrato. Ela só percebe que um ritual foi feito. Pensa um pouco, se ela já soubesse de tudo, não ia ser necessário nem enviar um assassino pra lá. Seria mais fácil o assassino ir diretamente no alvo, matar e só buscar a recompensa. E você pode apostar, se você tá pensando em Ah, mas aí depois talvez tivesse calote, talvez a pessoa decidisse não pagar. Velho, mexendo com uma parada desse nível e vendo que funcionou, que o seu alvo foi morto depois, eu queria ver quem ia ter coragem de não pagar o boleto. E o segundo ponto, e até o principal, é que ela tá pouco se fodendo pro contratante ou pro alvo. O objetivo de toda a Irmandade é enviar as almas pro vazio, pro plano de Sifis. É a vontade dele. Então sim, os contratos são neutros. Quando você mata algum alvo, você pode sim estar matando um inocente. E como eu falei em outro vídeo, levando em conta que o pré-requisito pra fazer o ritual é profanar alguns corpos, a tendência é de que sejam as pessoas más que tenham um nível de falta de escrúpulos pra fazer isso. Voltando pra mãe, pra resumir de uma forma bem simples, se alguém ainda não entendeu, ela é tipo um rádio, ela recebe um sinal, esse sinal tem origem lá no ritual negro, e ela só passa esse sinal pro ouvinte, o lugar onde foi realizado o ritual. É só isso, nada mais. Como esse assassinato vai ser cumprido, geralmente fica a critério do assassino, mas pra algumas paradas grandiosas, como o do imperador em Skyrim mesmo, todo o planejamento fica sob responsabilidade do líder. Tudo leva a crer que a mãe não é exatamente um ser independente, ela é meio que um receptáculo da vontade de Cíceres, uma forma dele interagir diretamente com o mundo. Segundo as descrições do Cícero, o corpo dela já não apodrece mais, mas tem que ser frequentemente purificado com alguns rituais, ou melhor dizendo, não é bem purificado, eu acho que ficaria melhor amaldiçoado, né? Sei lá. Isso daí já mostra o nível de magia no corpo, já que ela não apodrece e existe há pelo menos 650 anos antes dos acontecimentos de Skyrim. Eu fico curioso mesmo é pra saber o que aconteceria se ela de alguma forma fosse destruída, se Cíceres criaria um novo receptáculo, ou se seria o fim da Dark Brotherhood, pelo menos da forma original, né? Talvez eles seguissem o modo que a Astrid já estava comandando o seu santuário. Enfim, caras, comentem aí se vocês curtiram a Origem da Mãe da Noite, pra mim é um dos seres mais bizarros e interessantes do jogo. Quando eu vi a primeira vez, deu um certo nível de cagaço. E era só isso nesse vídeo, e até a próxima.